Mais de 20 mil passageiros do transporte coletivo foram prejudicados hoje com a paralisação de funcionários da empresa Líder Transporte. Ela atua em parte da Zona Norte e também da Zona Leste de Manaus. Os ônibus ficaram nas garagens de 4 da madrugada até às 6 horas da manhã. Segundo o Sindicato dos Rodoviários, o protesto foi para cobrar o pagamento de atraso de dois meses de salário e férias. A empresa Líder tem 85 ônibus em 21 linhas. A Superintendência Municipal de Transportes Urbanos anunciou que as faixas exclusivas para ônibus vão voltar a funcionar em março na Zona Norte. As avenidas Max Teixeira e Noel Núteos têm faixa azul. O anúncio foi feito nesta quarta-feira. Daqui a duas semanas, quem dirige vai ter de se acostumar a usar apenas duas faixas das avenidas Max Teixeira e Noel Núteos. Isso porque a terceira é corredor exclusivo para ônibus e deve voltar a ser proibida a circulação de carros por aqui. Escuta bastante porque o trânsito vai ficar um caos, né? Quer dizer, já está um caos. Vai ficar mais complicado ainda. Depender dos ônibus todos na faixa azul, com certeza vai melhorar. Agora, se tiver ônibus nas outras faixas, vai ficar uma situação... Vai ficar como era antes. Como era antes, né? Vai complicar o trânsito, né? O trânsito vai ficar mais congestionado. No ano passado, um homem morreu atropelado tentando atravessar essas avenidas na Zona Norte da capital. E o risco é uma das preocupações. Depende dos motoristas, porque às vezes a gente quer passar e eles não param para a gente passar. Mesmo com o braço levantado, eles não param. Um dia a moça botou o pé aqui, já com sinal da gente passar, né? E o cara veio em cima dela. Se ela não tira o pé, tinha sido atropelada, porque não respeita. Porque era para respeitar, né? Foi feito para respeitar. Mas eles não estão respeitando. É por isso que está acontecendo acidente. A restrição de circulação na faixa azul das avenidas Noel Núteos e Maxi Teixeira havia sido suspensa no fim do ano passado pela prefeitura, depois dos frequentes congestionamentos no local. Para os motoristas, a medida deveria ser reavaliada. É uma logística que não foi estudada, não contribui em nada, só dificulta. Eu acho que em horários de saída de colégio, coisas assim, fica inviável. Eu acho que tem que fazer um estudo melhor, mais programado. Vai ficar difícil, né? Porque vai congestionar mais o trânsito, com certeza. Vamos conversar ao vivo com a repórter Mariana Rocha sobre esse assunto, que é muita controvérsia, né? Mariana, como é que vai funcionar? Em março, quem trafegar na faixa azul, na Maxi Teixeira e Noel Núteos, já vai ser multado? Oi, Marcela, muito boa noite. Não de imediato, a SMTU vai realizar mudanças na sinalização e também para a travessia de pedestres, para que haja maior segurança. Só depois dessas mudanças, lá na Avenida Noel Núteos e na Maxi Teixeira, na zona norte de Manaus, é que começam a ser aplicadas multas nesses locais. Mas a gente lembra que nos outros locais onde a faixa azul já está funcionando, Constantino Nery, Mário Ipiranga e também na Torquato Tapajós, as multas continuam sendo aplicadas normalmente, viu? Agora, quanto é que custa essa multa e quantos pontos o motorista perde na carteira? Dói no bolso, viu, Marcela? É bom a gente não driblar a lei, não. A multa é de R$191,54 e ainda tem sete pontos na carteira de habilitação. Só é multado o carro de passeio, né? Que vai lá na faixa azul. Só ele, né? É isso? É, só quem pode trafegar na faixa azul são os ônibus do transporte coletivo, os táxis, os veículos do transporte escolar, também os caminhões guincho que estiverem em operação e ônibus de fretamento. O restante paga a multa, sim, ainda tem aí esses pontinhos na carteira. É de fato um assunto polêmico, os motoristas reclamam aí que por causa da faixa azul ficam imprensados ali naquela faixa central, mas a maioria das pessoas que utilizam o transporte coletivo é a favor da faixa azul, dizem que chegam em casa mais rápido. Só quem ainda reclama um pouquinho é o pessoal que trafega ali nos ônibus na parte direita da rua. É um assunto polêmico, que divide opiniões. O que a gente sempre espera, né, Marcela? É que qualquer mudança venha aí para facilitar a nossa vida e melhorar o trânsito na nossa cidade. Não é mesmo? Eu volto com você. É isso aí, Mariana, com certeza. Essa foi Mariana Rocha ao vivo da Zona Centro-Sul de Manaus a seguir. Foragido da Justiça é preso, suspeito de matar pelo menos 10 homossexuais em Manaus. E mais o treino do faixa para a estreia na Copa do Brasil. A gente volta já. E mais o treino do faixa para a estreia na Copa do Brasil.